Devo dizer que não é a primeira vez que estamos a colaborar, porque o projeto parece-nos muito adiante do primeiro momento, não é? Na primeira edição estamos lá. A nossa relação tem acrescido com o tempo e por isso que nós temos investido mais neste ano, iremos colaborar com praticamente todas as sessões do festival, não é? Com Folio Duca, com Folio Ilustra, com Folio Autores, com Folio Outro, de outras atividades. Para nós é uma forma de espalhar uma atividade cultural que é multifacética e que tem a recepção que nós estamos a pesquisar das instituições portuguesas, não é? Em Folio temos encontrado um agente cultural de muita qualidade, curatorialmente, organizativamente também e isso faz que seja um aliado natural. Então, pode-se dizer que, como foi esclarecido aqui, a tarefa das negociações foi muito fácil porque as ideias são muito claramente concebidas, o diálogo com os nossos interlocutores é muito fácil e a nossa missão, a missão do Folio, é complementar. Então, é o quadro perfeito para esta colaboração. Temos autores literários, temos concertos, temos ilustradores, tudo da primeira linha, por isso dizer, não é? Então, é o showcase perfeito para este diálogo ibérico que para nós é a tarefa de fazer cultura com os nossos amigos e colegas portugueses.